Tu vem chegando bem no finzinho de um ano Que me fez tão mal, então não faço planos Pode-se achegar, prossiga Me siga em todas as redes sociais E atrás de um beijo seu, me vejo teu E eu não quero te enganar, eu vou lhe ser sincero Tô meio machucado, bandeja teu abraço Me solta pra eu ficar, insiste sem ser chato Desculpe as exigências, eu tô traumatizado Pode-se achegar, prossiga Me siga em todas as redes sociais E atrás de um beijo seu, me vejo teu E eu não quero te enganar, eu vou lhe ser sincero Tô meio machucado, bandeja teu abraço Me solta pra eu ficar, insiste sem ser chato Desculpe as exigências, eu tô traumatizado Se tu vir chegando assim, se tu me disser que sim Fica à vontade, amor Mas seja sincera Se tu me cobrar muito, eu bolo Se tu me der bolo, eu bolo Se tu me chamar pra cama, eu bolo Que me embolo a beça Se tu vir chegando assim, se tu me disser que sim Fica à vontade, amor Mas seja sincera Se me cobrar muito, eu bolo Se tu me der bolo, eu bolo Se tu me chamar pra cama, eu bolo Que me embolo a beça E eu não quero te enganar Eu vou lhe ser sincero Tô meio machucado, bandeja teu abraço Me solta pra eu ficar, insiste sem ser chato Desculpe as exigências, eu tô traumatizado Não quero te enganar Eu vou lhe ser sincero Tô meio machucado, bandeja teu abraço Me solta pra eu ficar, insiste sem ser chato Desculpe as exigências, eu tô traumatizado Me solta pra eu ficar, insiste sem ser chato Me solta pra eu ficar, insiste sem ser chato Me solta pra eu ficar, insiste sem ser chato